Girando o noticiário, eu vou trazer o Edson Davi Silva Almeida, uma criança de 6 anos. A última vez que foi visto esse garoto, ele estava jogando bola com outras duas crianças, numa região de praia, tá? Ele estava acompanhado do pai, que trabalha como barraqueiro numa praia. Essa criança de 6 anos estava brincando na areia quando sumiu. A família afirma que as crianças estavam acompanhadas de um outro homem. Bem, aí os familiares, ó. Agora, a Polícia Civil procura pistas que levem ao paradeiro e aos bombeiros, né? Estão buscando essa criança também no mar. Toda a procura continua no dia de hoje, desde as primeiras horas do dia. Os pais não saíram do local desde que perceberam o sumiço do menino. Se você tiver alguma notícia desse menino, ele pode ser. Pode ser que ele tenha sido raptado? Pode. Mas pode ser que ele tenha se afogado no mar. Por isso eles estão. A polícia procura em terra e os bombeiros procuram no mar. Se encontra o corpo desta criança. Será que ela morreu afogada? Será que ela sumiu porque alguém raptou? O pai dessa criança, o Edson dos Santos Almeida, afirma que às 3h30 da tarde, o filho fez um lanche. Depois ficou brincando ao lado de fora da barraca com duas crianças, que segundo a família, estavam acompanhadas de um homem. Eles contaram que o homem que estava com as crianças parecia ser estrangeiro. Será que esse homem raptou essa criança? Ou essa criança se afogou no mar, hein? Muito estranha essa história. Qualquer novidade...